Bom, meus queridos e minhas queridas, vocês pediram muito por este dia e hoje finalmente decidi fazer aqui um vídeo de hack aqui pra vocês que já fazia um bom tempo que eu não fazia, tá? Hoje a gente vai ver um vídeo bem bacana aqui que eu quero que vocês vejam e analisem junto comigo, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada. Muito bem, começamos esse vídeo aqui com obviamente... Ué? O que aconteceu, véi? Ai, rapaz, assim fica difícil fazer vídeo de hack aqui, véi. Sempre que a gente vai tentar assistir alguma coisa o YouTube lasca com o nosso alcance, lasca com o vídeo, bloqueia, tem ameaça de strike. O bagulho tá complicado, véi. E aí? Como que nós vamos fazer isso agora, véi? Eita porra! Muito bem, eu sei o que muitos de vocês devem estar se perguntando neste exato momento. Ai, Gabis, mas o que é que você vê, Gabis? Muito que bem, eu vou resumir pra vocês. Ela se trata de uma plataforma muito similar ao YouTube, porém com alguns diferenciais muito interessantes. Nessa plataforma você vai conseguir interagir com outros jogadores, enviar vídeos de jogos, ganhar recompensas e receber uma grana por isso tudo. Sim, é exatamente isso que eu tô falando. Basicamente, qualquer coisa que você faz nessa plataforma pode te render um lucrozinho bacana aí, tá? Ou seja, você vai enviar vídeo, você vai comentar em vídeos diferentes, você vai, sei lá, divulgar certos vídeos, pois bem, você vai receber uma grana por isso. Você tá afim de enviar vídeos, de comentar em vídeos, de interagir com outras pessoas? Pois bem, qualquer ação que você faz nessa plataforma vai te gerar uma graninha bacana aí. Nossa, Gabis, por que você tá falando isso pra gente? Honestamente, eu não faço a mínima ideia. Será que é pelo fato de que vocês terão conteúdo exclusivo do Gabis lá na COS TV? E além disso, terão a oportunidade de receber aí 20 dólares num sorteio maroto aí que vai rolar também? Meu consagrado, você sabe quanto que tá 20 dólares aqui no Brasil, velho? É tipo, sei lá, mano, 497 reais e 47 centavos, mano. Relaxa, assiste o vídeo até o final que você vai entender do que eu tô falando. Pois bem, eu fui cordialmente convidado aí pelos responsáveis dessa plataforma para fazer parte dela e em ótimo tempo, inclusive. Sabe por quê? Porque é Natal, meu consagrado. Olha só, minha época favorita do ano, mano. O que significa que também teremos algumas paradas bem interessantes que vão acontecer nessa plataforma. Mas primeiro, deixa eu citar pra vocês o porquê que vocês precisam colar nessa plataforma marota. Primeiramente, uma das coisas que eu mais gostei a respeito dessa plataforma se trata da transparência da mesma, porque você vê exatamente os valores que você tá tirando por comentário, por envio de vídeo, por absolutamente tudo. E basicamente é uma plataforma que todo mundo ganha. A pessoa que comenta ganha, a pessoa que recebe o comentário ganha, a pessoa que envia o vídeo ganha, a pessoa que assiste o vídeo também ganha. É literalmente só sucesso na parada, velho. Além disso, uma das coisas que eu fico mais puto aqui na plataforma do YouTube se trata aí da falta da liberdade de expressão que você tem pra expor certos assuntos, porque senão seu alcance cai, o vídeo é bloqueado, o vídeo não é monetizado. Pois bem, essa frescura não existe lá na Posta TV. Você pode falar sobre o que você quiser, pode expor a opinião que você quiser, e você não será prejudicado por ter uma opinião. Caramba, Gabs, que massa! Eu quero ver a plataforma, como que eu faço? É muito simples, meu consagrado. A primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é entrar no link na descrição e se registrar por meio dele, tá? Tudo que você precisa pra se registrar é do e-mail, de uma senha, e aí acabou, meu consagrado. Você já tá pronto pra começar a fazer a loucura lá. E pra que você comece a encher o seu cofrinho de fato, tudo que você precisa fazer é fazer exatamente o que eu falei, interagir, tá ligado? Sai assistindo os vídeos que você gosta, comenta sobre vídeos, faz o que você quiser, que isso vai te gerar um retorno muito bacana. Ai, Gabs, mas ainda tô com dúvidas a respeito da plataforma, o que eu posso fazer, cara? Felizmente, eles já pensaram nisso, porque existe um grupo lá no Telegram, da Contentos Brasil, tá? Onde você pode ficar à vontade para tirar todas as suas dúvidas e também ter acesso a todas as informações que tiver sobre essa plataforma. E, além disso, você vai poder me achar por lá, hein, meu consagrado? Então fica de olho que você vai ver um ponto EZ navegando lá no meio. E, além disso, você também pode ficar à vontade aí pra conhecer gente nova, enfim, pode fazer o que você quiser dentro das regras, tá ligado? Não vai meter o louco lá também, não, mano. Caraca, Gabs, isso é muito bacana, mas como é que eu participo daquele sorteio maroto de 20 dólares que você falou? Eu quero 59 mil reais e 497 centavos, mano. Muito que bem, meu consagrado, isso é extremamente simples e qualquer pessoa pode estar participando desse sorteio maroto, tá? Tudo que você precisa fazer é o seguinte. Crie uma conta lá na CosTV, aproveita pra seguir o nosso canal e, além disso, siga mais 4 canais dentro daquela plataforma. Deixa um comentário lá no nosso vídeo de boas-vindas à CosTV, que eu já deixei linkado aqui embaixo na descrição também, tá? Pra que vocês sejam recebidos com aquele abraço de urso maroto, né? E, além disso, você precisa ser ativo na plataforma, tá? Seja assistindo alguns vídeos, seja você postando alguns deles, tá? Enfim, você precisa manter uma atividade bacana pra que você esteja participando. E aí, se pá, você pode ganhar 20 doletas na sua conta, meu consagrado. Por fim, eu quero falar um pouco pra vocês a respeito da campanha de Natal que a CosTV está organizando e que nos chamou para fazer parte também, tá? E o mais legal é que qualquer pessoa aí que tá vendo esse vídeo agora pode participar. Então, se liga nos detalhes e não vai fazer nada de errado, hein, meu consagrado. Porque, se tudo der certo, você terá a chance de jogar comigo e com outros criadores de conteúdo maravilhosos aí, algum jogo multiplayer. Seja Among Us, seja Dead by the Light, seja Sonic.exe Cooperativa Online, seja Sonic Robo Blast 2, enfim. A gente pode trazer muitas paradas interessantes. E essa live em questão que será feita depois de todo esse evento de Natal será feita aqui no YouTube mesmo, tá? Então, fica de olho aqui e lá também, tá ligado? Não é tão difícil, não. É só abrir duas abas lá e ficar um de olho no outro lá, véi. Muito bem, o que você precisa fazer pra participar dessa parada é o seguinte. Com a sua conta criada lá na CosTV, você precisa produzir um vídeo a respeito de jogos com pelo menos 2 minutos de duração. Pode ser o tempo que for, mas tem que ter no mínimo 2 minutos, tá? Tem que ser um conteúdo inteiramente seu, tá? Ou seja, não vale infringir direitos autorais de outras pessoas. Não vale pegar a gameplay do amiguinho lá e colocar no bagulho. Tem que ser uma parada sua. E o mais importante de tudo é que você precisa colocar no título do vídeo que você postar essa hashtag aqui que você está vendo aqui neste exato momento, tá? Que é a CosGamer Natal. Tem que ser no título do vídeo, tá? Não adianta eu colocar na descrição. Não, tem que ser no título da parada. Feito isso, você já está participando, meu consagrado. E lembrando pra vocês aí que os vídeos podem ser postados aí entre as 6 horas do dia 20 de dezembro e as 6 horas do dia 4 de janeiro, tá? Então, postando dentro desse prazo... Você também já terá a chance de ganhar inúmeros prêmios, além de ter uma oportunidade de jogar com essa pessoa que vos fala neste exato momento. Caraca, Gamis, mas você só tá aqui pra falar sobre isso e o seu conteúdo exclusivo que você falou no começo do vídeo, cara? Foi exatamente por isso que eu decidi trazer essa parada aqui pra vocês. Porque agora vocês podem ver um conteúdo extra pra gente lá na plataforma da CosTV. Ou seja, sim, vocês terão conteúdo exclusivo que só será postado lá. Que no caso serão os vídeos de react que vocês viram que eu tentei fazer no começo do vídeo e não deu muito certo, tá ligado? Lá na CosTV estaremos postando vídeos de react de diversos vídeos. Vídeos assustadores, vídeos bizarros, enfim. Eu vou querer comentar a respeito de muita coisa lá que eu não pude comentar aqui antes. E esses vídeos serão postados lá na plataforma de segunda a sexta às 8 horas da noite, tá? Então, pra você não ficar de fora, já entra lá, segue o canal, registra lá. E interaja bastante lá, comenta bastante nos vídeos. Que além de vocês estarem me ajudando pra caralho, vocês também vão estar ajudando a plataforma. E a vocês mesmos também, tá ligado? É um incentivo pra todo mundo, mano. E aí, curtiu a parada? Então o que você ainda tá fazendo aqui, meu consagrado? Clica aqui embaixo no link que está na descrição e no comentário fixado. Cola lá no nosso vídeo de boas-vindas. Deixa um comentário maroto. Se registra, cria uma conta lá na CosTV. Faça parte da plataforma. Participa do evento de Natal. E também participa dessa parada aí que você pode ganhar 20 doletas marotas aí, beleza? Então é isso aí, meus consagrados. Finalmente temos mais um lar aí. E o nome desse lar é CosTV, tá? Então cola lá na plataforma. Participa das paradas. Fica de olho no nosso canal que vai ter muita coisa interessante, beleza? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então é isso. Valeu. Falou. Um beijo. E tchau. Fica de olho no nosso canal. 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 Fica de olho no nosso canal.